Quanto tempo ainda vai puxar nesta penitenciária? Olha, com um pouco de sorte eu saio daqui antes que o Hernan se apaixone por outra mulher. E esse Hernan quem é? Ah, é o homem que eu amo. Eu vou conquistar o Hernan porque ele é gatíssimo. Mas principalmente porque tem todo o dinheiro que eu preciso. O que você acha?